Na escada rolante, vestes na cor rosa predominavam. Nas ruas, até limousine da Barbie, encontramos circulando pela cidade. Na Marabá Pioneira, centro comercial do município não importava a idade. Quem passou por lá na tarde de ontem estava de rosa. Para garantir a clientela, há dias o comércio prioriza os produtos no tom preferido da boneca, ou seja, o filme não movimentou apenas os cinemas, mas lojas de diferentes segmentos. Todo mundo entrou no clima rosa. Eram roupas, calçados e muito mais. Ontem, quinta-feira, foi o grande dia. Era a estreia do filme Barbie, a boneca mais famosa do mundo que atravessa gerações. O público marabaense lotou as salas de cinema. Ainda era tarde, quando já tinha esgotado os ingressos. Foi uma semana de muita ansiedade, né, que minha pequena queria assistir. E eu não poderia deixar de acompanhar ela, né. E aí, contagem regressiva para assistir essa estreia. Luana foi primeiro em um outro cinema. Sem êxito, ela não desistiu fácil. Não, eu consegui ingresso, né, para hoje, dia da estreia, como eu queria hoje, dia da estreia. E tive que vir aqui. É, consegui. E parece que vai ser maravilhoso, né, tá bem animado. Animado e no estilo Barbie. Isso ia muito além dos balões e da pipoca rosa. Tiveram a oportunidade de pousar para a foto em uma caixa gigante da boneca. E ser a Barbie por um dia. É, e eu tô ansiosa para me ver o filme, porque já me contaram, assim, uns spoilers que é bem diferente do que eu tava pensando, né, o filme. Então, eu tô super ansiosa para assistir.